Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Francão, seja bem-vindo a mais um vídeo. E galera, hoje estamos aqui na casa do Sr. Gilberto. Ele tá até se trocando aqui, ó, porque a gente está com uma missão hoje, hein, velho? Vamos lá. Hoje a gente vai levar o Sr. Gilberto pra fazer uma consulta lá numa farmácia ou num hospital. Vamos ver se ele numa farmácia consegue resolver a situação dele, senão a gente vai pra um hospital. Pelo seguinte, pra quem acompanhou os vídeos aí que saiu, o Sr. Gilberto tá com a garganta inflamada, não tá conseguindo engolir direito, nem se alimentar. Ele falou que não tá nem conseguindo comer, né, Thiago? É, e a gente tá sentindo dor aqui, cara. Ele até pediu pra mim poder fazer um negócio nele ali, a gente acaba dando uma distraída ali. Porque não entende, né? Não entende. Não adianta a gente tentar ser uma coisa que não é, né? Tentar achar, ó. É isso aí. Então, vamos direto num profissional. Pra quem sabe fazer, né? Pra quem vai conseguir resolver a situação dele. E vai passar o remédio certo ali pra ele poder melhorar aí, né? Tá chegando o final de semana. E, se Deus quiser, até semana que vem, o Sr. Gilberto tá 100% aí pra poder estar se alimentando. Pra poder voltar a se alimentar, né, velho? Porque se não se alimentar, fica fraco. Sim, sim. Pode guardar aí, que aí a gente espera o Sr. tranquilo. Pode avisar, porque a gente não tem o remédio, não tem nada aí. A gente não tem nada aí, então nós vamos levar o Sr. lá pra comprar esse remédio aí. Então, se ele anda pra dentro, que eu vou fechar essa porta. Então, vamos. Galera, a gente vai pegar aqui, vai fechar a casa do Sr. Gilberto e vamos pegar a estrada, porque ele mora muito longe de alguma farmácia, de algum... de tudo. É bem longe, né? É longe. Então, a gente vai levar ele lá e vamos ver se a gente consegue um remédio que vai resolver a situação do Sr. Gilberto. Já desce o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e acompanha aí, porque agora a gente vai levar ele pra uma consulta. Bom, pessoal, estamos pegando a estrada aqui, ó. Vamos andar mais ou menos uns 10km até chegar numa farmácia, pra poder fazer uma consulta pro Sr. Gilberto. Eu acho que é até mais, hein, velho? É mais, né? Acho que é até mais. Chegando lá, Sr. Gilberto, você explica pra ele certinho o que o Sr. tá sentindo, que nem o Sr. falou lá de que apertou, manda ele apertar, qualquer coisa, entendeu? Porque aí, um profissional que entende, vai saber resolver, né? A gente não entende. Mas que deu pra ver que a garganta tá inflamada. Então, lá ele já vai conseguir resolver a sua situação, assim, pra passar o remédio exato que o Sr. precisa. Eu acredito que sim, né, velho? É. Então, bora, filho. A estrada é longa, hein? Mostra aí, velho. Artil, filho. E aí, Sr. Gilberto, vai dar uma olhada pro Sr. Aí, ele olhando, ele já sabe, Sr. Gilberto, se tá inflamado, qual que é o remédio que o Sr. vai tomar. Ah, Sr. Gilberto, tá? Olá, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Boa, não. Deixa eu ser postado. Eu posso, meu irmão. Beleza, meu amigo? Você precisa. É, meu irmão. Ele vai lá em casa, então, tá reclamando pra ele, que ele não mora lá perto, não mora lá no sítio. Hum! Eu sou sozinho, então, sempre ele me ajuda, eu, tudo. Mas ele não compra direito, mas parece que começa a doer, 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 doer. Ele não mora muito. 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 Eu vou olhar. Deixa eu pegar, deixa eu lavar a mão aqui, vou dar uma olhadinha. O porco tá doendo também? Ele dói, ele tá morto, tá morto, morto, morto. É. Vai, ela junta, dói? A junta? É, ela junta, sim. Não, dói, dói. A cabeça não leva. Ele tá zonza. Zonza, né? É. Isso. E que dia que você começou a sentir que tá doendo a garganta? Ah, eu não sei se tem alguma coisa barata aqui, não tem, se eu morir, se eu morir. A aula ainda tá normal? Quando você vai no banheiro? Não. A gente já queira. 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 Tá com um pouco de infecção também, tá? A infecção. É. A gente já queira. Ele fala que ele sente uma dor assim, quando aperta assim ele. É. Você sente que dói assim, radia pra frente? Ah, sim. Vamos ver. Ahn. Ó, você pega aqui. Ahn. Você pega a mão, mano. Já pega. Só pode falar. Aqui. Você sabe. Dói aqui. Ahn. Ahn. O senhor tá bebendo bastante água durante o dia? Bebendo água? É. Eu tô bebendo água. Tá? Eu bebi. Cadê minha? Assim você vê? Começa. Hum. Assim, começa. As juntas que dormem? Começa a batejar. Começa a batejar. Tem fraqueza. Tem fraqueza. Tem fraqueza. Tem fraqueza. Eu moro lá no sítio. É. Você trabalha sozinho? Ele mora sozinho. É. Tem que passar uma vitamina pra você tomar. Pra dar uma melhorada nos nervos, no músculo. Galera, o pessoal lá da farmácia não deixou a gente filmar por causa de procedimento deles lá, né? Uhum. No dia. Mas deu tudo certo. Cadê os remédios, seu Gilberto? Tudo. Ó. Compramos os remédios ali pra... Pra... É... Antiflamatório. Pra dor. E uma vitamina pra ele. Porque o... O rapaz lá falou que o seu Gilberto tá meio fraco. Então eu tinha que tomar uma vitamina. É... O anti-inflamatório, porque tá inflamado. E pra dor, pras dores que ele sente. Seu Gilberto, você viu o que ele falou, né? Ficar sem tomar... É sem chupar laranja, limão, coisa ácida, por um tempo. Até a garganta melhorar. E é isso aí. Agora, a partir de hoje, o senhor já começa a tomar o Semantic. E... Nos três, quatro dias, o senhor já tá bom já. Tá cem por cento. É isso aí. Bora levar o seu Gilberto. Eu vou ver se eu acho... Eu acho um gulinho assim. A minha aqui... Deixa eu ver... Vamos ver se eu acho... Alguma coisa ali. Você tá vendo alguma coisa ali? Não. É onde? Pode ir mais pra frente. É aqui. Aí, 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 aí. Separei o encostamento só um pouquinho. Eu vou subir lá. De lá você... Pode ver que você enxerga alguma coisa. Assim, junto comigo. Esse dia, ó. Esse dia... Vê aqui que você enxerga essa daqui. Não sei que tu 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 enxerga essa daqui. Você vê? São as coisas... A minha aí, se você quiser... Só vou ver, ó. Eu acabo de se enxergar. Vem aqui... Vem aqui, hein? Vem aqui. Vem aqui, vim. Vem aqui... Vem aqui. Vem aqui. Pessoal. Ele mandou a gente voltar. Que ele tava vendo alguma coisa ali. Aí, ele falou um negócio de boné. Vem aqui, né? Do nada, velho Estranho, né, mandando A gente tá indo pra lá A gente tá indo pra lá Não tô conseguindo entender Vai boner aqui no meio, seu Gilberto Mas aí não vai ter não Ele foi na cidade Esse aqui é um remédio por dia Depois que o senhor jantar Depois que o senhor jantar hoje Você já vai tomar um desse Esse daqui É um depois que o senhor jantar E outro amanhã cedo É dois por dia Um de manhã Um de manhã E outro À noite E esse aqui É um por dia também É sempre um por dia Não, esse é três por dia Sempre por cima da refeição É, sempre depois da refeição Esse é um por dia Dois por dia E três por dia Tá marcado aqui, ó Depois da refeição É igual, por exemplo Aquele que é três, seu Gilberto Toma um cafezinho Toma ele Depois do seu almoço Toma ele Janta e toma ele Esse aqui é três? É, o roxinho é três O roxinho é três Que roxinho que é? Esse aqui é três Ah, esse aqui é um café Toma Depois do seu almoço E toma outro E depois na janta Mais um Ah, entendi E os outros É a mesma coisa? Aí um O preto grandão É na janta O outro é no almoço E na janta Eu vou cortar Deixar três O outro um Dois Que ele sabe É, ele sabe certinho Eu vou abrir a porta ali Tá E fica aí Esse aqui então O senhor vai tomar Um desse daqui Por dia Jantou Toda vez que você jantar Você vai tomar um desse por dia Ah, depois da janta Depois da janta Só depois da janta Esse aqui só depois da janta Só depois da janta E esse é três por dia Esse aqui vai ser Depois da janta No café da manhã E depois do almoço Ah, sim Esse aqui é dois por dia Olha, esse aqui Eu deixei aqui Certo pro senhor O senhor abriu aqui pra pegar O senhor já sabe aqui Ah, tem três Então esse é o de três Ah, sim Aí você vai pegar daqui Três E toma esse Três por dia Mas não é os três Uma vez não Não, esse é um É um cada vez Também agora Depois da janta Eu já posso tomar É três É, você vai tomar um Um desse Um desse E um desse Aí que hora Que eu vou tomar Aí amanhã É a hora que você acordar Aí eu fiz a mesma coisa No café Não Aí Esse aqui Esse aqui que é dois Você vai tomar um Agora Na janta E um no café da manhã E esse é um só Na janta No café da manhã O senhor vai tomar Um desse E um desse E na Aí na hora do almoço É Aí na hora do almoço Você vai tomar um desse Aí de noite Na hora que o jantar Você vai tomar um desse Um desse E um desse É sempre na refeição É É por cima da refeição É Não pode tomar De barriga vazia Se não passa mal Tem que ser de barriga cheia Tem que ser de barriga cheia Dá 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 Tem que ser de barriga cheia Tem que ser de barriga cheia Aí está aí Para você servir Então está bom Então o senhor Gilberto Então está bom Galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Deu tudo certo Compramos ali o remédio Para o senhor Gilberto Ele vai tomar Se Deus quiser Aí uns dois Três dias Ele vai estar Vai melhorar 100% Fica forte Beleza Senhor Gilberto Pronto Toma aí Mas vamos tomar É só que a gente Passa aí também Para fazer uma visita Para o senhor Beleza É isso aí galera Tamo junto É nóis Pelo amor Pulta